Olha só, eu quero trazer algo de Deus pra mim, pra tua vida neste exato momento, veio pra receber de Deus, veio pra tomar posse daquilo que sai da boca de Deus, então já chega declarando, a Pamela já declarou aí do outro lado, né? Fala que o teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, glórias a Deus, queridos, olha só, obrigada a todos que já foram lá e já se inscreveram, tá, na imersão de cura da alma, onde nós teremos o nosso grande encontro dia 17 de agosto às 19h30, obrigada, estamos juntos, tá bom? E vamos mergulhando nesse tratamento de Deus pra nossa vida, olha só, não vou me demorar, mas eu quero trazer algo dos céus pro meu e pro teu coração, olha o que diz a palavra de Deus em João, capítulo de número 3, olha o que diz o versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus, Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, aqui o Senhor Jesus estava falando, queridos, com um doutor da lei, sim, a Bíblia está nos dizendo que Jesus estava conversando com Nicodemus, Nicodemus era um doutor da lei, ele conhecia a palavra, ele sabia do que estava escrito lá, mas o interessante é que ele vai ter um questionamento sobre o reino de Deus, você está entendendo? Sobre o reino de Deus, e ele vai perguntar, como que eu posso viver esse reino? E talvez você que está aí do outro lado, você já deve ter se perguntado, como que eu vivo a plenitude de Deus na minha vida? Como que eu vivo verdadeiramente aquela vida plena, vida em abundância que Cristo Jesus diz que eu tenho direito? Porque às vezes a gente está em Cristo Jesus, a gente conhece Jesus, Nicodemus conhecia, Nicodemus conhecia a palavra, Nicodemus conhecia a letra, Nicodemus conhecia aquilo que estava escrito, mas ele não sabia como acessar o reino, às vezes eu e você, queridos, olha só, a gente até está na fé, a gente professora a fé em Jesus, a gente crê em Deus, A gente conhece e lê a palavra, mas observe só uma coisa, às vezes a gente não consegue acessar o reino, às vezes a gente não consegue ter essa vida em abundância, às vezes a gente não consegue viver a plenitude daquilo que Deus nos prometeu, E a gente fica se perguntando, o que é que há de errado? Porque há uma plenitude, há um acesso ao reino e eu não estou conseguindo viver isso, não é? Era isso, por isso que Nicodemus foi até Jesus, por isso que Nicodemus foi até Jesus, por quê? Ele era um homem de fé? Era, ele servia a Deus, ele era um religioso? Era, queridos, ele servia no templo, ele era um doutor da lei, sabe? É, com carteirinha e tudo, tudo bonitinho, reconhecido, sabe? Lá com carimbo, com anumeração, tudo bonito, ele era alguém que tinha sede de conhecimento, tinha, porque senão ele não tinha ido até Jesus, para saber alguma coisa, sabe? Ele não foi junto com os outros fariseus para afrontar, ele não foi, ele não buscou Jesus em uma emboscada, como muitos faziam até para tentar tirar a vida de Jesus antes do tempo, não, ele não estava fazendo isso, ele só queria conhecer mais, ele queria saber mais, ele queria saber como acessar o reino, porque ele sabia que ele tinha a palavra na letra, não é? Como às vezes as pessoas deixam a palavra lá aberta, ó, lá no Salmo 91, tá lá, ele diz, é para proteger a casa, ei, a palavra por si só, a palavra sem a prática, sem o conhecimento, sem a leitura, sabe? Sem, é, se ela não, sem, 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 sem nós conseguirmos nos alimentar dela, ela não vai fazer muita coisa por nós, você tá entendendo? Eu não tô dizendo que agora você vai tirar sua Bíblia de lá, deixa lá, você acha bonito, você gosta, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que pra ela ter poder de verdade na mim e na tua vida, nós precisamos fazer como Nicodemus, começar a nos perguntar como que eu vivo essa plenitude, como que eu alcanço essa, como que eu alcanço essa, acesso o reino, como que eu vivo essa vida em abundância, você tá entendendo? E Nicodemus, ele vai ter esse questionamento, ele vai perguntar, como que eu acesso o reino, Senhor? Me diga como que eu acesso o reino, como que eu tenho essa vida plena, como que eu consigo essa vida abundante aí, que o Senhor tá pregando, que tá falando, eu conheço a palavra, eu já, sabe? Eu, eu, eu conheço a letra, é, eu deixo ela lá aberta, dentro da minha casa, é, eu amo a palavra, eu amo a Bíblia, eu tenho o maior cuidado, o maior zelo, o maior respeito, eu nem pego de qualquer jeito, porque eu tenho um temor, mas eu não tô entendendo como que eu acesso isso aí, como que eu tenho essa vida abundante, como que eu tenho essa vida plena, como que eu vivo esse reino aí de Deus, que o Senhor tá falando, não tá fazendo sentido pra mim, ei, ele tava perguntando pra Jesus, ele queria, sabe? E olha só, e Jesus, ele vai dar uma resposta muito clara, queridos, ele vai dar uma resposta muito clara, mas é uma resposta que não serve somente pra Nicodemus, serve pra nós, serve pra nós, queridos. A Bíblia vai dizer que Jesus olhou e disse assim, Nicodemus, pra acessar o reino, o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Agora eu quero que você entenda uma coisa, o reino dos céus, o reino dos céus, olha só, é, é uma eternidade de glória que nos aguarda, é numa outra dimensão, pra um outro plano, é, é, é a, é o nosso, é a nossa morada eterna, pra onde nós vamos, é onde o sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário nos garante, essa morada eterna, esse lugar, sabe, esse lugar de paz, de glória na presença do nosso Deus, é, 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 exatamente isso, o reino dos céus é lá, tá dizendo, o reino dos céus é lá, mas e o reino de Deus? O reino de Deus? Você já se perguntou? Há uma diferença do reino dos céus pro reino de Deus. E o reino de Deus é esse que Jesus estava anunciando. O reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus é chegado a vós. Aí ele vai dizer, o pai está, é, é, no reino dos céus, você, você está acumulando tesouro para o reino dos céus. Você está entendendo? Há uma diferença. Sabe o que é o reino de Deus na mim e na tua vida? É o governo de Deus na nossa história. O reino de Deus é o governo de Deus. É, 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 nós vivermos os princípios dele na face da terra e termos direito aquilo que somente quem faz parte do reino tem. Você está entendendo? Às vezes a gente não está acessando o reino de Deus porque a gente nem sabe o que é. Às vezes a gente, é, o reino dos céus é aquilo que nos está garantido. Querido, eu estou te dando uma aula aqui a respeito de reino de Deus e reino dos céus, tá? Talvez você nunca ouviu falar disso e talvez você ouviu e não entendeu muita coisa. Mas eu quero ser clara e eu quero ser objetiva para você aqui nessa hora. Porque eu sei que Deus trouxe pessoas até aqui, sabe para quê? Para dizer assim, ei, assim a esperança para você, assim jeito para você. Porque há uma plenitude que é um direito teu, há uma vida abundância que é um direito teu. Há direitos e deveres que se você se encaixar neles, você vai ter uma mudança de vida tremenda na tua história. Você está entendendo? Observe, o reino dos céus é o que nos aguarda para onde nós vamos na eternidade de glória. Quando o nosso corpo for glorificado, transformado, assim como o corpo de Jesus foi quando ele foi ressurreto aos céus. Ele foi para o reino dos céus.